Marcão, você é um dos líderes do grupo, e como é que você tem sentido o clima entre os jogadores, entre o elenco, após a última derrota na ilha? O clima é de muita chateação, acho que todos nós sentimos muito e sabemos que precisaríamos da vitória acima de qualquer coisa para continuar com chances claras de se classificar na Copa do Nordeste. Todo mundo ficou muito frustrado, chateado, acho que ninguém esperava, acho que a própria equipe do Ceará também não esperava um resultado tão elástico. Mas é o futebol, o futebol às vezes quando a gente não dá o primeiro golpe, a gente toma. Claro que temos que estar preparados e prontos para quando tomarmos esse golpe, sabermos revidar a altura, mas não foi o que aconteceu no jogo, mas fica de aprendizado, fica de aprendizado, para as próximas partidas a gente procurar golpear primeiro para não ser pego de surpresa, como aconteceu nesse jogo. E mesmo respeitando os adversários, o título do Campeonato Pernambucano virou ainda mais prioridade para vocês? Sim, com certeza, acho que todos nós já tínhamos isso como meta, buscarmos primeiro a classificação da Copa do Nordeste, e sim, sermos campeões do Pernambucano. Acho que agora é a única competição que a gente ainda está disputando, então pode ter certeza que vamos ir muito mais fortes e aguerridos em busca desse título, porque, como posso dizer, para que o primeiro semestre do ano não passe em branco para nós todos os atletas, que eu tenho certeza que vai fortalecer ainda mais, para que na sequência do ano a gente tenhamos êxito. Você também falou em fortalecimento agora, vocês estão encarando esse jogo de amanhã contra o Afogados como uma nova oportunidade de escrever uma história diferente nesse primeiro semestre? Com certeza, com certeza, eu acho que depois de uma derrota como foi essa, ninguém digeriu ainda, acho que todos nós só pensamos no próximo jogo, e o próximo jogo é contra o Afogados, então para esquecermos, entre aspas, essa derrota sofrida contra a equipe do Ceará, temos que pensar em vencer e entrar bem mais fortes para conseguirmos essa vitória e deixar o passado para trás e pensar só no futuro agora. Obrigada. 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 Obrigada.